Isso que é foda, o nenê Deixou uma boa proposta aí na minha vida Fez eu ser quem eu sou hoje, tá ligado, né? E... Se liga pra mim, eu vou mandar aqui pra você ver como que tá Pra você entender as ideias Pega a visão Ah, não tenta sugar minha alma E ela tá suja de pecado, de perreco, cheio de bala vermelha Não vou manter a calma Eu tô tripado até os dentes de carro forte Bicamo no centro Banco na Europa Ultimamente prefiro a outra proposta Larguei o crime e deixei de lado Porque vi os aliados vendo o sol nascer de costas Que porra de crime, vou cantar um funk Quem sabe assim eu vejo a velha dona Valsorindo Títulos de ouro na minha estante A Miami Blue é a prova do melhor caminho Chique irmão descansa em paz Sua morte deixou metade do meu coração sem reação Mais exemplo pra caralho Fez mudar meu corre a minha vida Minha corrida e o meu ganha-pão Vila Ed minha quebrada Jota Zona Norte Parque Novo Mundo Tá na palma da minha mão Me mudei mas não dá nada Vi pro condomínio mas o Vila Ed mora no meu coração Quem conspira vai voltar de ré Não adianta ligar por mão 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 Eu vendo de pote Hoje canto Não tá forte A do doze Me chamou de pote A do doze Diz no Pdome Lamborghini Dois doce de ciroc Quem diria Vila Ed minha quebrada Jota Zona Norte Parque Novo Mundo Palma da minha mão Me mudei mas não dá nada Vi pro condomínio mas o Vila Ed tá no meu coração Quem conspira vai voltar de ré Não adianta ligar por mão Não adianta ligar por mão Não adianta ligar por mão Eu mesmo seguro meu refrão Quem conspira vai voltar de ré Não adianta ligar por mão Não adianta ligar por mão Eu mesmo conduzado e rapé Eu mesmo seguro meu refrão Pega e desanimar Se fosse pro pão Ganha um carro forte Bicho a morte explode Diz no Pdome Cunhado vai É boa Eu mesmo que — Cunhado Pdome Nos bloom Nos bloom Choda Cunhado Pdome Amém.